Quem reclama faz a cama na varanda que tem Nas calçadas, nas cabeças, sonhos não se perdem Dentro desses quartos cheios de amares Nascem movimentos que estamos por ter Criando abstrações tão raras Que dançam nuas E de ninguém mais vê Traga o mundo mais perto De onde você vai chegar Vamos pra voar, vamos pra voar Doce de apartamento Hoje a hora de andar Vamos pra voar, vamos pra voar Toque o céu com as luzes de neon Céu e braços nas sandálias Doce de sensação Hoje as palavras dão Preguiça e mais dispersão E esses pés descalços Varem mil sapatos Santo e sentimento em emancipação Vindos de tão longe Vitora só dentro e fora Carona pra São Paulo Pra te dar Traga o mundo mais perto Que você vai chegar Vamos pra voar, vamos pra voar Doce de sensação Com o céu com as luzes de neon Outros, outros, em carnais espirituosos, sem orgasmos e paz. Para o mundo mais perto de onde você cancegar, vamos pra rua, vamos pra rua. Gosto de apartamentos, hoje é hora de andar, vamos pra rua. Gosto de apartamentos, hoje é hora de andar, vamos pra rua.